Música Quer se dar o máximo, o salário mínimo Foda estar na merda, escalar o objetivo Pra virar galáctica é um sacrifício, estudo E a matéria agora sai desse espírito Quer se dar o máximo, o salário mínimo Foda estar na merda, escalar o objetivo Pra virar galáctica é um sacrifício, estudo E a matéria agora sai desse espírito Muito falaram que era fé, derrubaram que eu tava de pé Me chamaram de Zé Mané, quero usar que tá no peito Na conta inveja o dinheiro, quem mandou no emprego Sem papo eu só observo, fofocar que eu fico quieto Molhando a terra seca, rocha que tem esfera Do trabalho uma inveja, me mantenho de pé Mais caro que cabaré Tá comando, apago o teste Na página é sua fé Quer se dar o máximo, o salário mínimo Foda estar na merda, escalar o objetivo Pra virar galáctica é um sacrifício, estudo E a matéria agora sai desse espírito Quer se dar o máximo, o salário mínimo É foda estar na merda, escalar o objetivo Pra ficar galáctica é um sacrifício, estudo E a matéria agora sai desse espírito Minha boca não tem cena, o meu flow é infinito Faço bolo sem receio, o pedaço é dividido Nem sei como fiz o flow, o meu tempo é repetido Tem um copo que inspira uma flor, uma que eu quero Te levo na teoria, o meu grave tem som espacial Te peito de um jeito, imagina Usar com a força, fura o cão do ar Não vou correr, fé é a origem Não vou tirar o meu espécie, não tirar Nesse jogo sujo eu sou o system Programando as creeps, eu sou o matrix Eu deixo viver, me cala, nem o espelho Iguala, reflete e fala, rima na beat Que campos é chato, que cala Tu olhando a gente, se fala Não entro na beat, em dólar, dólar, dólar Calma aí, pera aí, vocês tão me ligando do trabalho Flu A minha tropa de englocada Quer se dar o máximo, o salário mínimo O foda estar na merda, escalar o objetivo Pra virar galáctica é um sacrifício, estudo A matéria agora sai desse espírito Quer se dar o máximo, o salário mínimo O foda estar na merda, escalar o objetivo Pra virar galáctica é um sacrifício, estudo A matéria agora sai desse espírito